Música Lua bonita, se tu não fosse esgasada Eu preparava a escada pra meu céu te buscar Se tu colasse teu frio com meu calor Eu pedi almoço, Senhor, pra continuar em casar Lua bonita, que faz aborrecimento É São Jorge, eu jumento e santo no teu farão Pra que casasse com o homem, então se insula De pôr-me, dó-me, faz com o vento do seu coração Lua bonita, de São Jorge, é teu Senhor É por isso que ele bebe a visão do mundo Lua bonita, se todos esses meus conselhos Vai ouvir, pois sou a rei O que te fala é meu Senhor Deixa São Jorge, meu Deus do baio a multada E vem pra cá, para o meu lado Pra gente viver sem dor Lua bonita, se tu não fosse esgasada Eu preparava a escada pra meu céu te buscar E vem pra cá, para o meu lado